Fravinho, meu totô, hoje eu tô aqui em Olinda, meu amor, porque Fravinho, hoje eu vim aqui na ladeira, aqui é a ladeira de Olinda, bebê É, 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 porque tu não tá falando, hein? Hã? Oi? Porque tu não tá falando, é, é, o que é, é? É uma lenda Tu tá comendo o que? Quem sabe daí? É maçã E aí, seu Fravinho, eu tô aqui Vou fazer essa cobertura aqui, dos bonecos gigantes aqui, meu amor, e tá tudo perfeito Todo mundo tá comendo, vem cá, vem cá, invadir, vem cá, vem cá Oi, meu amor, tudo bem? Posso pegar um biscoito? Vou pegar dez biscoitos Ó, não tem a coisa, ó Aqui tem tudo de bom, além de muita comida, muito boneco e muito passista Hum, meu amor, eu tenho passista Ei, o passista daqui é bom? Maravilhoso Representa, recife Os melhores passistas do mundo existem em Olinda É, meu amor, que é recife, querido Quem sabe fazer ao vivo É Olinda, meu amor, não é recife, não O que eu quero, tá, espectadores de casa É ver Esse espacista Passando hoje No negócio dos bonecos gigantes Não E vai começar aqui, que hora? Nove horas, a primeira largada Nove horas, a primeira largada Que hora é? Oito e meia, eu acho Vai, vai, simbora, eu vou comer, que eu tô com fome Quero uma maçã, porque minha voz tá horrível, gente É vermelhoso Eres brasileiro? Somos Flores brasileiro? Sim, sim Não diga É porque eu sou brincalhão, eu já chego assim Ok, muito bem Caramba Eu danço Oh, thank you. Thank you, é obrigado em inglês, né? Oh, não. Oi, bebê, tudo bem? Tudo bom, querido? Tu tá organizando aqui, é? É, sou o presidente dos Palhaços de Olinda. Tu é o quê? Palhaço é... Não. Sou o presidente do bloco dos Palhaços de Olinda. Ah, tu é presidente do bloco do Palhaços de Olinda. É, é isso aqui. Ah, isso aqui? Esse colorido. Arrasou! Olha o buraco! Olha o buraco! Arrasou! Arrasou aqui, ó! Vocês viram correndo, ZT? Não. Agora vão acompanhar a próxima corrida. Já vão acompanhar daqui, porque quando eles viram, me parece um foguete. Não diga. Então, bora-se embora, porque eu já quero ir embora, correio. Bora-se embora, fechar. Bibi! Bibi! We are the champions, my friends. Quem foi o primeiro? Quem foi o primeiro? Eu, não foi? Meu amor! Graças a Deus, primeiramente, né? Consegui ganhar o prêmio aqui em primeiro lugar. Minha energia é positiva, você não não? Funcionou, graças a Deus, né? Eu disse o quê? Vamos pra Cagunda agora! Bora, bora, bora! Uau! Bora simbora, Fravinho! A gente ganhou, poxa! Apochando a vocês! Veja o amor que é profissional! E é isso, Fravinho! Eu termino essa matéria com vocês! É com vocês, testes pecadores!